Um minutinho, peraí. E aí, agora sim, vamos lá, então. Hoje vamos falar de cilindros, prismas, só coisinha facinha. Deixa eu pegar a nossa linha e botar aqui na tela pra gente. Tivemos poucas dúvidas, né? É um tema que dá pra dar algumas dicas e tudo mais. Fala aí pra mim, dá um testemunho rapidinho enquanto eu boto na tela aqui a nossa aula. Qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram nos exercícios desse módulo aí? O que vocês acham? O que foi mais difícil pra vocês? Ah, professor, mais difícil foi a matemática. Não, pô. O que foi mais difícil pra vocês? Bota aí, fala comigo. Interpretação de alguns do Enem boa, Thalita. Interpretação pega todo mundo geral mesmo, né? Porque as questões do Enem não são aquelas questões que você bota um cilindro e fala assim, calcule o volume aí. Não, tem uma historinha toda por trás. O cara fala que é uma caixa d'água. Aí o cachorro caiu na caixa d'água. Aí por conta disso eles vão construir uma outra caixa d'água. Aqui tem um volume que é o dobro, mas a altura é a metade. Aí o cara inventa um monte de coisa, né? Pra poder inventar essa nova questão. Aí quando você vê, você tá perdido na história. Você tá querendo salvar o cachorrinho, já tá cagando pro cilindro. Aí você acaba desfocando, né? É um pouco complicado isso. Bom, vamos lá. Então vamos fazer as nossas questões aqui. Vocês já sabem, né? Qualquer coisa é só me interromper aqui rapidinho. Eu tô com duas telas hoje, então eu consigo ver vocês e escrever ao mesmo tempo. Joia? Então deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Assim que a tela aparecer aí pra vocês, me dá um toque. Pra eu saber que a tela tá na tela de vocês. E que vocês tão me escutando bem. Me vê hoje mais uma vez, vocês não vão me ver, mas eu prometo que eu vou comprar mais uma câmera pra semana que vem. Show de bola. Tomei o fanho também, que eu tô com a saúde de atacada. Maravilha. Minha cara hoje também vai ser muito bonita, né? Vamos lá. Um cilindro uniforme de raio de seção circular R é colocado pra rolar sem deslizar sobre uma superfície horizontal. O Enem adora esse tipo de questão, tá? Apesar dessa ser da Fulvestre, o Enem adora esse tipo de questão. Vamos lá. Quando você olha um cilindro de lado, se você bota o cilindro deitadinho em cima da mesa, você tem essa visão aqui, uma visão de um círculo, certo? Joia. Aí esse cara, quando ele tá rolando em cima da mesa, o percurso que é feito aqui na superfície da mesa, quando ele dá uma volta completa, é um percurso de 2πR, onde esse R é o raio do cilindro, né? Então o raio do cilindro. Isso aqui é o comprimento dessa circunferência. Após o cilindro completar uma volta, olha o que eu falei pra vocês, ó. Os percursos... Caraca, percursos percorridos, isso é um trava-língua, né? Pelo seu centro de massa e pelo ponto A situado na superfície do cilindro, são respectivamente... Vamos lá. Centro de massa? Cara, centro de massa? Hum, entendi. Centro de massa é esse pontinho aqui, que é o centro do cilindro, né? Conforme isso aqui vai rolando... Eu vou botar o centro do cilindro em azul, ok? O centro do cilindro, ele anda... Ah, rapaz, aí pegou, viu? Eu acho que o centro do cilindro, ele anda isso aqui também, né? Apesar dele não dar uma volta, ele anda retinho, né? Imagina esse cilindro aqui rolando em cima da mesa, blá, 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 blá. Esse pontinho aqui, ele tá se deslocando nessa direção aqui, ó, retinho. Ó, você tem aqui o cilindro, aí o cilindro deu mais uma volta, o ponto se deslocou de forma reta daqui pra cá. Aí o cilindro deu mais uma volta, o ponto se deslocou de forma reta daqui pra cá. Tá vendo? Então, ele se deslocou a mesma distância, na minha opinião, é o que eu entendi. A mesma distância que esse pontinho que tá aqui, ó... Que esse pontinho que tá aqui, ó, tá vendo? Que ele tá se deslocando num comprimento igual a 2πr. Mas no chão, esse comprimento vai ser a mesma coisa. É a letra D, essa questão? Deixa eu ver. Eu nem sei. É a letra D, né? Pois é. Mas vocês entenderam, conforme isso aí vai rolando, que aquele pontinho ali... É porque eu não consigo rolar um cilindro aqui pra vocês verem, mas... Vocês conseguem ter essa noção, pessoal? Todo mundo conseguiu visualizar isso? Pois é. E o ponto A que tá na superfície, ele tá tipo aqui assim, ó. O ponto A tá nessa direção aqui. Aí o ponto A vai rolando, 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 rolando. O comprimento de uma circunferência aqui é 2πr também. Tá jóia? Teve uma questão que aí eu até coloquei no meu Instagram no ano passado. E eu vou colocar pra vocês agora como desafio. Então presta atenção aí. Vocês são uma turma que interagem bem. Então somos 53 agora. Vamos ver quantas respostas eu vou ter no chat. Se liga. Eu tenho... Vou botar assim. Deixa eu pensar aqui, ó. Qual era a mesma... Um desafio. Era um de duas moedas. Eu tinha aqui uma moeda. Aí tinha aqui uma outra moeda. Beleza. Aí eu tenho aqui... Eu vou formular. É porque eu não me lembro agora do desafio, mas era uma coisa de rolar também. Só que... Essa moeda rolava por cima dessa aqui, ó. Era por cima dessa. Até chegar nessa posição aqui. Aí eu acho que eu perguntava qual era o comprimento desse arco, alguma coisa assim. Mas era uma coisa mais lógica. Eu vou lembrar até o final da aula e passo pra vocês. Vamos lá. Vamos pra mais uma questãozinha aqui, ó. Três. No início do expediente do dia 16 de março de 2020, uma farmácia colocou à disposição dos clientes um frasco cilíndrico com volume de 500 ml. E ele já foi muito, mas muito camarada de te dizer que centímetro cúbico é igual a ml. De álcool em gel para higienização das mãos. No final do expediente, a coluna de álcool havia abaixado 5 centímetros. Tá. Então, o expediente é um frasco cilíndrico, que ele falou, né? Então, vou até aqui, ó. Beleza. Com todo amor e carinho, você vai imaginar que essa minha lateral do cilindro aí é retinha, não é? Por favor. Então, beleza. Então, vamos lá. Ele colocou à disposição. Tá no final do expediente. A coluna de álcool havia abaixado 5 centímetros. Hum... Bom, então, presume-se que o recipiente estava cheio e baixou 5 centímetros do bagulho. Tá lá. Sabendo-se que a base do cilindro tem diâmetro 6, aí eu já esqueço o diâmetro e já foco no raio, né? O raio é 3. E admitindo que o mesmo consumo de álcool em gel nos dias seguintes, o mesmo consumo nos dias seguintes, calcula-se que o frasco ficou vazio no dia... Hum... Vamos lá. O total desse frasco aqui é πr² vezes uma determinada altura, não é? E isso daqui tem que dar 500 ml. 500 centímetros cubos. Tá joia? Então, esse h aqui, ó, vai ser 500 dividido por 3², que é 9π. Vou botar assim, 9π. Tudo bem? E ele quer saber o seguinte. No final do expediente, a coluna de álcool havia abaixado 5 centímetros. Ou seja, em um dia, baixou 5 centímetros. Eu preciso saber esse total para ver quanto baixou em todos os dias. Eu só sei que o h é isso aqui. E eu não tenho o valor de π. Certo? Então, eu vou considerar ali que o π é 3. Se o π for aproximadamente 3, isso aqui vai dar 27. Aí você vai lá no cantinho, porque lembrando que na prova eu não tenho a calculadora, né? Então, 500 dividido por 27. Você vai baixar aqui, isso aqui vai dar 1, dá 23. Aí tu vai baixar esse zerinho aqui, ó. 27 vezes 8, vai dar 56, não. 5, 16, 21. É, vai dar isso aqui mesmo, ó. Então, isso aqui vai dar 8. Aí aqui sobram 16, sobram 14. Aí vai dar 0. Tá, vai dar aproximadamente 18,5, né? Isabela fez ali, obrigado, Isabela. Então, o h dá aproximadamente 18,5. Mesmo que a gente não colocasse o π igual a 3, colocasse 3,14, isso não ia influenciar muito. Por quê? Porque no dia 16 de março, ela baixou 5. Beleza. Então, a altura toda era 18,5. Quando baixou 5, ela ficou com 13,5. Aí no dia 17 de março, no final do expediente, ela baixou 5. Aí ela foi aqui a 8,5. Aí no final do expediente do dia 18, ela baixou 5. E ela foi a 3,5. Beleza. No dia 19 de março, ela não tem como baixar 5, porque ela só tem 3,5. Então, aqui, no meio do dia 19 de março, esse frasco fica vazio. Letra C. Mesmo sem a gente saber o valor do π. Sacou? Essa evolução aqui ficou fácil de vocês interpretarem, colocando sobre essa linha esse ponto de vista. Deu pra entender? Beleza, beleza? Dava pra achar o volume do que se perdeu no começo e subtraindo do total? Sim, também dava. Olha só. O volume do que se perdeu no primeiro dia. É π, R ao quadrado, vezes a altura, que é 5. Isso aqui vai dar 9π vezes 5. Guarda dessa forma aqui. Isso aqui é o volume de um dia. Só que o volume de x dias tem que ser de 500 centímetros cúbicos, né? Tem que ser disso tudo aqui, ó. 500 centímetros cúbicos. Não é? É isso. Aí você faria uma regra de 3 assim também, ó. 500 divididos por 9π e 5. Como esse 5 aqui, ó, simplifica com o 5 daqui, vai dar 100. Dividido por 9π, não é? 9π vai dar 27, mais ou menos. Então, vai dar 3 vírgula alguma coisa dias. 3 dias e pouquinho. Partindo do dia 16, vão ser 3 dias, ó. 16, 17, 18. Aqui dão 3 dias. E mais um pouquinho entre o terceiro e o quarto dia. A única dificuldade aqui era você pensar que tava começando no dia 16, olhar pra esse 3 e somar. 16 mais 3, dando 19. E focando que esse restinho aqui seria no dia 20. Por que que estaria errado? Porque fazendo isso, você não inclui o dia 16. E o dia 16 tem que ser incluído. Tá certo? Então, seria mesmo assim, ó. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. E aqui o quebradinho. Tamo junto? Beleza? Mais ótimo raciocínio aí, Han. Excelente. Excelente mesmo. Vamos lá, pessoinhas. Mais umazinha. No projeto de uma escola, foi inicialmente prevista a construção de um reservatório de água no formato cilíndrico com as medidas raio da base é igual a 3 metros e altura igual a 4 metros. Verificou-se que o volume do reservatório seria insuficiente, havendo a necessidade do triplo do volume. Então, o volume aqui é o quê? Pi r² vezes altura. 9 vezes 4, 36π. Esse é o volume. Metros cúbicos, né? Então, havendo a necessidade do triplo do volume. Então, o volume que eu quero é 3 vezes 36π. 3 vezes 36π, 3 vezes 6, 18. Vai 1, 3 vezes 1, dá nó 10. 108π metros cúbicos. Esse é o volume que a gente quer. Aí, o que ele fala aqui? Sabendo que a altura permanece igual a 4 metros, ele quer saber o raio. Então, pi, raio quadrado, vezes a altura que continua a 4 metros. Era só a gente igualar assim, ó. O pi vai embora com o pi. 108 vai dividir por 4, né? 108 por 4 vai dar 27. Esse é o nosso raio quadrado. E 27 é mais conhecido como 9 vezes 3, né? Se você jogar essa raiz quadrada pra lá no formato 9 vezes 3, me perdoe, a raiz de 9 dá 3. E o 3 que tá lá dentro da raiz, não tem como a gente tirar o coitado, né? Então, esse raio aí dá 3, raiz de 3. Respostinha na letra B de Briófita. Ai, 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 ai. E aí, galera? Tudo bom? Deu pra entender direitinho? Deu pra sacar? Falem comigo aí. Dúvidas? Tranquilo mesmo? De boa? Então, vamos que vamos. 6. O monumento deverá ser construído. Projeto original prevê para este monumento uma esfera de 1 metro de diâmetro. Vamos botar aqui, ó. Esfera, raio, 0,5 metros. Confeccionado em titânio, beleza. Devido ao alto custo do titânio, apenas 60% do volume de titânio necessário foi adquirido. 0,6 vezes o volume, que é 4 terços de pi, R ao cubo, né? Meio é a mesma coisa que 1 sobre 2. Então, foi adquirido apenas 0,6. 0,6 é 6 sobre 10, mais conhecido como 3 quintos, né? Então, vamos colocar aqui, ó. 3 quintos. Eu transformei 0,6 em 3 quintos. Então, ó. Isso aqui, corta com isso aqui. Aí, aqui vai ficar 4 pi em cima. Embaixo fica esse 5 aqui. E o 2 ao cubo dá 8, né? O 4 com 8 vai dar 2. Então, fica pi sobre 10 metros cúbicos. Esse aqui foi o volume que foi conseguido, conseguiram adquirir. Os arquitetos decidiram substituir a esfera por um cilindro circular. reto com o titânio adquirido. O diâmetro da base do cilindro deveria ainda ser de 1 metro. Então, isso aqui tem que ser um volume. Esse pi sobre 10 tem que ser um volume do cilindro, que é pi R ao quadrado, porque ele falou que o diâmetro continua sendo 1 metro. E ele quer saber a altura. Pi R ao quadrado vezes H. Ó. O H vai embora com H. Esse 2 ao quadrado dá 4, só que ele está na parte de baixo da fração. Se eu passar para o outro lado, ele passa na parte de cima, né? Então, aqui tem 4 sobre 10, mais conhecido como 0,4 metros. 0,4 metros, se ele quiser em centímetros, que provavelmente é isso que ele pediu, dá 40 centímetros. Olha lá, falei? 40 centímetros, letra E. De E, entendi. Fala aí comigo, se tá de boa. Fala aí. Posso repetir, claro, Agnes. Posso repetir, pode ter ficado rapidinho, né? Aí eu repito aqui sem problema nenhum. Olha só. No início, o que a gente tinha? Uma esfera com diâmetro igual a 1 metro. Então, o raio é igual a meio, certo? Aí ele disse que devido ao alto custo do titânio, apenas 60% do volume da esfera foi adquirido. Então, ó. 60% do volume da esfera. Qual o volume da esfera? 4 terços de pi R ao cubo. Simplificando toda essa continha aqui, a gente chegou no pi sobre 10. metros cúbicos. Esse aqui foi o volume de titânio que foi adquirido, foi comprado. Só que com isso aqui não dava pra construir a bola, né? Aí o que eles pensaram? Vamos fazer, substituir a esfera por um cilindro. Então, esse volume será igual ao volume de um monumento cilíndrico. Qual o volume de um cilindro? Pi R ao quadrado vezes a altura. Ele mandou você considerar o cilindro com o diâmetro o mesmo da esfera, que é 1 metro. Diâmetro 1 metro é o raio meio, né? Pi R ao quadrado. E aqui ele pediu o H. Na simplificação, a gente corta o pi com pi. Aí aqui fica 1 décimo do lado de cá, do lado de lá fica 1 quarto, e aqui fica o H. Esse 4 passa pra lá multiplicando, né? Fica 4 sobre 10 metros. Esse é o nosso H. Só que ele pediu pra centímetros. Então, como é que a gente transforma metro em centímetro? Multiplica por 100, né? Então, isso aqui vai ficar 400 sobre 10, que é a mesma coisa que 40. Tudo jóia, Agnes? Fala comigo aí. Foi de boa? Beleza, mas alguém tava com dúvida aí também? Já dei uma repetida aí. Já ficou no esquema. Então, vamos lá. Vamos esperar mais uma. Uma loja de materiais de construção vende dois tipos de caixa d'água, tipo A e tipo B. Eu já vou botar aqui, ó. Ambas têm formato cilindro que possui o mesmo volume. Então, o volume de A é igual ao volume de B. Cadê? A altura da caixa d'água tipo B é igual a 25% da altura da caixa d'água tipo A. Então, a altura da A é H. A altura do tipo B, 0,25H. Se R denota o raio da caixa do tipo A, então o raio da caixa do tipo B é... Raio da caixa do tipo A, raio da caixa do tipo B. É isso aqui que a gente quer relacionar com o raio da caixa d'água do tipo A, que ele mandou chamar só de R e eu tô sendo intrujão ali. Então, vamos. Como o volume é igual, qual o volume da caixa A? Pi R ao quadrado vezes o H. Ele diz que tem o mesmo volume da caixa B. Então, vamos lá. Pi R de B ao quadrado vezes o H de B. Só que o H de B é 1 quarto, né? Então, vou botar aqui, ó. 0,25 ou 1 quarto. Já dei a dica, né? Se você quiser. O Pi vai embora com o Pi. O H vai embora com o H. Aí sobrou R ao quadrado do lado de cá. Sobrou R ao quadrado B do lado de lá. E esse 0,25 eu vou transformar em 1 quarto. Tudo bem? Vou passar esse 4 pro lado de lá. Vai ficar 4R ao quadrado. E esse quadrado eu vou passar pra lá como raiz, né? Qual é a raiz de 4R ao quadrado? A raiz vai dar 2R, né? Então, o raio B é o dobro. Aqui, ó. É o dobro do raio R. Certo? E aí? Foi dessa vez? Vou prender essa daí também. Tem sido questões rápidas até, né? Não tá sendo nem tão grande. Foi, pessoal? O debate aí tá tranquilo. Então, vamos lá. Antes que eu me esqueça, temos 50 pessoas aqui. O Edu falou com vocês. Vocês aí na Estatéria têm um monte de aulas diferenciadas, né? Vocês têm aula da Unifim, você tem aula da Unir, você tem aula da UFO, você tem aula do Ebay. Cara, vocês têm um monte de aula, né? Aí eu falei, Edu, tem como encaixar na agenda repleta dos alunos da Estatéria? Uma live nossa aí, de probabilidade com genética. Ele, pô, quarta-feira. Aí depois eu vi que quarta-feira ele dá aula até 7h40. Aí a gente vai começar a nossa live 8 horas lá no meu canal no YouTube. O Edu é um grande amigo, então eu chamei ele pra gente fazer uma brincadeira maneira. E pra vocês vai ser muito produtivo. Então é hoje, às 20 horas, lá no meu canal no YouTube. Certo, pessoal? Então estão todos convidados. Quem não sabe qual é o meu canal, está reprovado na matéria também já. Então vai lá. Passa o link, o link é o... Eu vou passar o link pro WhatsApp do Edu, porque o link eu só consigo saber quando a gente vai começar a live. Eu não consigo prever esse link não. Mas, mas, vai ser no meu canal no YouTube. Certo? Então quando você entrar no meu canal no YouTube, se você rolar um pouquinho lá pra baixo, tem lá eventos ao vivo. Aí vai ter um que vai estar rolando na hora, aí é só entrar. Meu canal se chama Professor Michael Liman. Eu vou entrar no meu canal aqui agora pra vocês verem. E aí? Ó. É esse aqui, ó. Professor Michael Liman. Aí quando você entra, você vem aqui embaixo, ó. Transmissões ao vivo. Aí deve estar aqui, ó. Transmissões ao vivo. Já fiz uma revisão da Unirv aí quatro meses atrás. Tá jóia? Aí você vai e se inscreve, por favor, lá no meu canal pra eu saber que você se inscreveu. E eu conto com vocês lá, tá bom? Tem uns cursos de medicina aqui no Rio Godólo também. Eles também vão estar assistindo. Tá jóia? Maravilha. Então vamos continuar nossa brincadeira de gente grande aqui. E agora nós vamos para a questão 10. Vem cá. E um paralelepípedo reto retângulo de 30 por 4 por 15 é removido um semicilindro circular reto. Você entende o que é um semi, né? É metade. Certo? Circular reto de altura 4 centímetros. Tá, tudo bem. E base de diâmetro 20. Então raio é 10. Raio 10. Jóia. Obtendo-se a peça como mostra a figura. Adote o P igual a 3. Ele quer o volume da peça. Hum. Pessoal, isso é uma peça no formato de um paralelepípedo com um buraco. Então a gente vai pegar o volume do paralelepípedo e tirar o volume do buraco. Certo? O volume do paralelepípedo vai ser 30 vezes 4 vezes 15. Tá aqui, ó. Menos o volume do buraco é o volume de um semi, ou seja, metade, de um cilindro que é pi. Eu já vou substituir depois por 3. Vezes R ao quadrado vezes a altura que é 4. Vamos ver aqui, ó. 4 vezes 3 dá 60. 60 vezes 30 dá 1.800. Menos. Esse 2 com esse 4 vira 2. Aqui 10 ao quadrado vai dar 100. 100 vezes 2 dá 200. 200 vezes 3 dá 600. Então isso aqui vai dar 1.200 centímetros cúbicos. Tudo bem, pessoas? Tudo na paz? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Eu pego, Sabrina. Vamos lá. Vamos com calma. Ninguém solta mão de ninguém. Onde está o seu maior problema nessa questão? Me diz aí. Aqui, ó. Vamos entender o seguinte. É a interpretação? Vamos lá. Não sei se você já brincou com esse brinquedinho, né? São aquelas pecinhas que para construir cidades. Mas vamos lá. O paralelopípedo tu consegue enxergar, né? Isso aqui é um paralelopípedo com um buraco. Consegue enxergar isso? Esse cilindro, ó. Ele é... Esse buraco que é o formato de um semicilindro, ele está aqui, ó. Está vendo? Se eu continuasse um cilindro, ele seria aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Aqui debaixo. Está vendo? Só que essa parte debaixo do cilindro não conta para a retirada de volume da peça. A única coisa que conta para a retirada do volume da peça é essa parte que ficou aqui, ó. Que é a metade desse cilindro que eu desenhei aí para ti. Entende? Então eu peguei o volume da peça toda e eu tirei o volume do buraco. Porque o volume do buraco, ele não pertence mais a essa pecinha aqui. Geralmente é uma pecinha de madeira. Deu para perceber? Show, Sabrina. Joia, joia. Então vamos lá. Então vamos para mais uma questão, ó. Um pedaço de queijo na forma de prisma triangular regular. Gente, um queijo na forma de um prisma triangular regular. Tá bom. Tem seis centímetros de altura. Vamos lá. Para começar. O que é um prisma? Todo mundo sabe o que é um prisma, né? Prisma é um sólido que tem bases iguais. Só isso. Bases iguais. Então se ele é um prisma triangular, ele tem duas bases que são triângulos. Se ele é regular, é porque o triângulo é equilátero, filho. Então você tem aqui um triângulo que é equilátero. Desculpa, pessoal. Tô tentando ao máximo. Vamos lá. Tá aqui. Nossa senhora. Tá aqui. Beleza. Tchou, 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 tchou. Tá aqui. Aí ele falou que tem seis centímetros de altura, joia. E a base do triângulo, possui como base um triângulo de dez centímetros de lado. E ele falou que era um triangular regular, né? Então todos os lados são iguais a dez. Ele quer o volume do prisma, né? Hum, entendi. O volume do prisma é a área da base vezes a sua altura. A área da base é um triângulo equilátero, né? Que é L ao quadrado, raiz de três sobre quatro. Vezes a altura, que é seis. Isso aqui vai dar cem. Vezes, raiz de três é aproximadamente um vírgula sete, né? Beleza? Isso aqui vezes seis. Aqui eu vou simplificar. Vai dar três, vai dar dois. Em cima vai dar cento e setenta. Vezes três sobre dois. Isso aqui vai dar quinhentos e dez sobre dois. Vai dar duzentos e cinquenta e cinco centímetros cúbicos. Se ele pedisse uma coisa aproximada. Mas ele botou aqui alguma coisa com raiz de três, né? Então, onde a gente mudaria o nosso caminho? Aqui. Ficaria cem, raiz de três sobre quatro, vezes seis. Aqui simplifica, vai dar dois. Simplifica, vai dar três. Simplifica, vai dar um. Simplifica, vai dar cinquenta. Jesus amado. Então, vai dar cento e cinquenta raiz de três. Essa é a resposta. Se fosse aproximada, seria essa a resposta. Por que eu fiz essa daqui que tá em preto? Porque o Enem pediria em preto. O Enem pediria aproximação. O Enem pede o tempo todo que você saiba a aproximação do raiz de dois, do raiz de três. Essas duas aqui não tem como fugir. Então, fala pra mim aí no chat. Eu já perguntei pra vocês ao longo do ano, mas eu vou perguntar de novo, porque eu sou chato. Qual é a melhor aproximação pro raiz de dois que você vai usar no Enem? Pode pensar em uma casa decimal só. Fala pra mim. Excelente. Um vírgula quatro. E o raiz de três? Um vírgula sete. Beleza. Aí a Ana Paula perguntou por que não poderia multiplicar por dois triângulos. Ana Paula, é porque eu gostaria muito nesse momento que a minha câmera estivesse ligada pra você me ver. E não ligar pra minha cara de doente, mas pra você entender o seguinte. Imagina você, Ana Paula. Eu acredito que você já tenha brincado daquelas coisas. É um arame no formato circular. Aí você coloca esse arame numa água com sabão. E vai levantando esse arame. Você vai formando um cilindro em forma de bolha de sabão. Você já viu isso? Já viu essa brincadeira? Não, claro que não. Deus, eu teria que mostrar isso. Mas enfim, vamos pensar o seguinte. Vamos mudar a estratégia de raciocínio. Uma sanfona. Pensa que esse prisma que você tá vendo aí na tela, ele é um prisma sanfona. As laterais dele são todas sanfonadas. Então achata ele. Leva a base lá de cima pra encontro da base lá de baixo. Cola uma na outra. Você não vai ter prisma nenhum, né? Você vai ter dois triângulos coladinhos. Conforme você vai subindo com o seu triângulo, você vai criando uma coisa chamada volume. O que é volume, Ana Paula? É uma área que se desloca ao longo do ambiente. Você deve estar assistindo a aula agora, num quarto ou numa sala. Vamos supor que você está assistindo num quarto e o seu quarto tem o formato de um paralelepípedo, ok? Imagina você o seguinte. Vamos supor que você mora numa casa e você decide quebrar uma parede do seu quarto e ampliar o seu quarto um metro mais pra frente. O que que você vai ter? Mais volume, certo? Você pegou uma área, que era a sua parede, e deslocou essa área um metro pro lado. Vou desenhar isso daqui pra você entender bem o que eu tô falando. Você tá assistindo a aula no seu quarto. Aqui, ó. Tá aqui do seu. Sentadinho, né? E o cabelão, que você deve ter um cabelão. Aí o que que a gente faz? A gente vai quebrar essa parede daqui, ó. E a gente vai ampliar o seu quarto mais um metro pra cá. Certo? Então essa parede veio pra cá e se tornou essa parede aqui. Por que que eu tô falando isso tudo pra você? Porque no volume, a gente não utiliza as duas bases. Por quê? Porque no volume, o que importa pra gente é uma das bases se deslocando em uma determinada altura H. Então, essa área de baixo aqui, ó, desse prisma triangular, ela se deslocou seis centímetros pra cima. Sabe? Então ela gerou um volume. Ela gerou uma área deslocada de seis centímetros. Pra volume, a gente só utiliza uma das bases. Tanto que a piscina, por exemplo, aquela piscina que você tem aí no seu quintal, né? Ela não tem a parte de cima. Ela só tem a parte de baixo. Mas como é que a gente consegue calcular volume? Porque a área que você tem no fundo da sua piscina virou um espelho d'água e esse espelho d'água foi subindo, 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 subindo e essa área retangular, que é a área desse espelho d'água, se deslocou da profundidade da sua piscina e gerou o seu volume. Você não precisa de tampa pra gerar volume, entende? Então pensa nesse formato. Não sei se eu fui muito fundo na minha explicação, mas se a aula fosse presencial, eu tenho certeza que você entenderia muito melhor. Peço de discurso por isso. Mas deu pra entender por que você não utiliza duas bases? Quando é que a gente usa duas bases e quando não, né? Quando a gente fala de volume, é certo que a gente não usa duas bases. Mas e quando eu tô pedindo pra vocês área total? Eu quero que vocês respondam no chat, por favor. Quando a gente tá usando área total, é obrigatório pensar que você vai utilizar duas bases sempre sim ou não? Eu quero no chat, sim ou não. Vambora. Vou dar tempo pra vocês me responderem sim ou não. Eu vou repetir a pergunta que tem gente que não prestou atenção. Eu quero saber que quando o enunciado pede área total, você já sai igual um tarado calculando todas as áreas, inclusive as duas bases. Então, quando eu peço área total, o Rian tá aí coberto de razão. O exemplo da piscina da Ana Paula, né? Ela não tem tampa, mas a piscina dela tem volume de água. Então, cuidado, cuidado, cuidado com isso, tá certo? Cuidado. A área total, de repente, não precisa ter a tampa, ok? Uma lata de leite, ela tem tampa. Tudo bem. Agora, o copo não tem tampa. E ele tem área total, ele tem volume, ele tem tudo. Então, cuidado com esses enunciados, tá legal? Então, vamos pra frente, eu já tô há muito tempo aqui na 11, vocês devem estar de saco cheio. Vambora. Meu nariz tá entupido, eu tô demorando porque eu respiro e falo pelo mesmo buraco hoje. Então, tá difícil. Um prisma reto de base hexagonal regular tem a mesma altura de um prisma cuja base é um triângulo equilátero. A paleta tá rindo porque ela não sabe o que é essa dificuldade. Tá difícil. E aqui no Rio de Janeiro, a gente tá tendo a visita da Elza, né? A gente tá num frio aqui, meu querido. Sem precedentes para o Rio de Janeiro. A gente tá... Tô desenhando, tá, pessoal? Por isso que eu tô conversando, galera. A gente tá num frio aqui que não é sacanagem não, amigo. Acho que o sol não sai aqui. Eu posso tá, você achar que eu tô exagerando, mas não tô exagerando, não. O sol não sai aqui, tem os dois metros. Carioca, aqui é sol. Pois é. Calor do inferno. Ah, que sorte, né? Ô, Deus. Então, vamos ver aqui, ó. Ela tem a mesma altura de um prisma cuja base é um triângulo equilátero. Então, vamos ao triângulo equilátero aqui, ó. Triângulo equilátero. Tá aqui, ó. Tchaf, 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 tchaf. Tá bom. Aqui é a altura H, aqui é a altura H. Nossa, eu tô muito ruim. É, Patrícia, eu tô pensando, tô pensando nesse assunto aí. Já tive convite. Puxa vida. Vamos lá. É um prisma reto de base hexagonal e a mesma altura de um prisma cuja base é um triângulo equilátero. Considere H a altura da medida da aresta da base do prisma hexagonal. Já me cagou aqui que eu não posso usar H com altura, merda. Vamos lá. H é a aresta da base do prisma hexagonal. E T é a medida da aresta da base do prisma triangular. Triangular, triangular, triangular. H, 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 H. Tudo bem. Se ambos os prismas têm o mesmo volume, então a razão H sobre T vale, olha só, eu vou chamar isso aqui de out, de altura, tá? Só porque ele vai sumir mesmo. Eles têm o mesmo volume. Como é que eu calculo o volume do prisma mesmo, hein? O volume do prisma é a área da sua base vezes a sua altura. A área de um hexágono é seis vezes a área de um triângulo equilátero, né? L ao quadrado, raiz de três, sobre quatro. E a área de um triângulo equilátero, eu acabei de falar ali, L ao quadrado, raiz de três, sobre quatro. Então o volume desse prisma aqui vai ser a área da base, que é seis H ao quadrado, raiz de três, sobre quatro, vezes out, que é a altura. Ele diz que os dois têm volumes iguais. Então qual é o volume do outro? L ao quadrado, raiz de três, sobre quatro, vezes a altura, que é out. Essa linha aqui, tá todo mundo comigo? Tem alguém que se perdeu no caminho aí pra gente puxar? Fala aí. Estão entendendo a linguagem que eu tô usando aqui? Eu usei out aqui. Esse out que tá aqui, todo mundo concorda que vai sumir junto com esse out aqui? Vai embora, né? Esse quatro vai embora com esse quatro. Raiz de três vai embora com esse raiz de três. Ô, delícia! Aí sobrou seis H ao quadrado de um lado e T ao quadrado do outro. Ele quer H sobre T. Então, pega esse um que tá aqui na frente do T ao quadrado, deixa ele sozinho, e passa o T ao quadrado pra cá dividindo. Pega esse seis que tá aqui multiplicando, passa pra lá dividindo. E aqui fica o H ao quadrado, certo? H ao quadrado sobre T ao quadrado, eu posso utilizar uma propriedade de potenciação, que não tem nada a ver com geometria espacial, né? Que é colocar todo mundo com o mesmo expoente. Aí eu jogo esse expoente pro lado de lá como uma raiz quadrada, né? Tchoc, tchoc, tchoc. O um, eu sei a raiz. A raiz do um vale um. Só que o seis não tem raiz, né? Exata, né? Aqui, ó. Um sobre raiz de seis. O problema nem racionalizar, ele racionalizou. Ele já deixou ali um sobre raiz de seis. Fala aí comigo, pessoal, se tá tudo bem. Se deu pra entender essa parada aí. Fala aí, fala aí. Quero ouvir vocês. Beleza? Nenhuma dúvida? Não sei se sou muito ler de maneira. Então vamos pra próxima, pera aí. Vamos lá. Essa 14 aqui, todo ano eu dou aula pra E-MEM. Todo ano eu pego duas, três turmas no mesmo lugar. E todo ano, todo mundo tem dúvida nessa questão. É porque realmente foi uma questão que fez com que a galera perdesse tempo. Bastante tempo. Além de calcular muita coisa, você teria que raciocinar muita coisa. Você teria que ter ideia de vasos comunicantes. O que que é isso? Vamos lá. Você tem um balde que você vai botar do lado da sua piscina plástica, sacou? Se você fizer uma borracha saindo da sua piscina, vou botar assim. Vamos supor que você encha o balde e a piscina ao mesmo tempo. E tenha uma mangueira ligando a parte de baixo do balde com a parte de baixo da piscina. Quando o balde chegar a uma determinada altura... O nível da piscina, ele vai chegar na mesma altura, certo? Isso são vasos comunicantes. Então quer dizer que se essa tubulação aqui, R1, R2, R3, R4, esses reservatórios, estiverem ligados por essas tubulações e todo mundo encher junto ao mesmo tempo, o nível vai se equilibrar quando todos eles tiverem a mesma altura. Se você não tiver essa noção, você não faz essa questão. Olha só. Uma construtora pretende conectar um reservatório central em formato de cilindro com raio interno igual a 2 metros. Então vou escrever aqui porque a gente vai precisar disso. Aqui, ó. 2 metros. Muita informação aqui, tá? Cuidado com isso. E a altura interna? Igual a 3,3. Então vou botar aqui, ó, pra não poluir o desenho. 3,3 metros é a altura toda. Toda, toda, toda. Há quatro reservatórios cilindros auxiliares, R1, R2, R3 e R4, os quais possuem raios internos e alturas internas medindo 1,5. Hum, tá. Então, olha só. A altura deles é 1,5, todos eles. E o raio deles também é 1,5, certo? Muito bom. As ligações entre esse reservatório central e os auxiliares são feitas por canos cilíndricos com 0,10 metros de diâmetro. Cuidado com essa brincadeira de raio e diâmetro, certo, pessoal? O raio ali é 0,05 metros. Não muda de metro pra centímetro sem olhar as outras dimensões. Todas as outras dimensões estão em metros. Então, usa esse cara aqui em metros também. Ah, mas aí vai ficar um número decimal muito escroto e tal. Então, pega, usa 5 sobre 100, parceiro. Duas casas decimais, né? Ou então, melhor ainda, simplifica o 5 por 100, vai dar 1 sobre 20. Chama o raio, criatura morfética, de 1 sobre 20. Beleza? Aí, o 20 metros de comprimento significa que essa tubulação toda tem 20 metros de comprimento, galera. É como se fosse um cilindro fininho em pé com uma altura gigante. Essa altura é 20 metros e esse raio aqui é igual a 1 sobre 20 metros também. Essa é a tubulação que a gente tem ali. Só que você tem 4 tubulações dessas. Não esqueça que quando a água passa pela tubulação, ela ocupa o volume da tubulação. Ainda tem essa. Teve aluno que esqueceu de considerar o volume de água que tem dentro dos canos. O cano não serve só pra transportar água. Quando ele transporta água e o reservatório tá cheio, a água tá dentro da tubulação ainda. Tem água ali dentro. Tá certo? Não podemos esquecer disso. Conectados próximos às bases de cada reservatório. Tá. Na conexão de cada um desses canos com o reservatório central, há registros que liberam, registros que liberam ou interrompem o fluxo de água. No momento em que o reservatório central está cheio, parei. Parei. Reservatório central, pi r ao quadrado vezes altura. Pi 4 vezes 3,3. 4 vezes 3,12 vai 1. 13,2 pi metros cúbicos. Esse aqui é o volume de água que está cheio no reservatório central. Tá certo? Eu vou apagar pelo link porque não devia ter escrito nada disso. Beleza. E os auxiliares todos estão vazios. Abrem-se os quatro registros e após algum tempo, as alturas das colunas de água nos reservatórios se igualam. Que reservatórios? Todos. Então esse cara aqui, ó, vai ter uma altura. Esse cara vai ter a mesma altura. Esse também. Todo mundo, galera, inclusive o reservatório central. Ó, todos eles vão ter o que eu vou chamar de altura H. Todos eles, tá? Tá todo mundo aqui com água. Ó, o reservatório central que estava cheio d'água agora só tem água na parte de baixo porque ele distribuiu a água pra que todo mundo ficasse com o mesmo nível de água. Não podemos esquecer que nesse momento tem água no reservatório central, no 1, no 2, no 3, no 4 e nas 4 tubulações. Vamos continuar. O reservatório central está cheio e os auxiliares estão vazios. Abrem-se os quatro registros e após algum tempo, as alturas das colunas de água nos reservatórios se igualam. Assim que cessa o fluxo de água entre eles, pelo princípio dos vasos comunicantes. É isso aqui que você devia saber. O que era vasos comunicantes, tá? A medida em metro das alturas das colunas de água nos reservatórios auxiliares. Muito tranquilo a partir daqui. A partir daqui é conta. Até aqui é raciocínio com a figura. Bonitos? Se eu somar o volume de água que tem no reservatório central agora, mais o volume de água que tem nos quatro reservatórios mais clarinhos ali, mais o volume de água que tem nas quatro tubulações, isso aí vai ter que ser igual ao volume antigo, que é o volume central. Esse aqui, ó. Todo mundo concorda comigo? Sim ou não? Entenderam esse raciocínio? Todo mundo foi? Beleza. Beleza. Então vamos lá, vamos fazer a conta, né? Ó, o volume total, 13,2p, é igual, vamos lá, quatro tubulações. Então é quatro vezes p, olha só, r², vou escrever assim, tá? Vezes altura, que é 20 metros. Olha que legal, já vou cortar 20 com 20. Mais quatro reservatórios menores, todos iguais, onde o volume é πr² vezes o hzinho, que eu não sei qual é, é o hzinho aqui, ó, hzinho. Mais o volume do reservatório central, que é πr² vezes o hzinho, porque a altura de todos é igual. A montagem dessa linha aqui, todo mundo comigo? Fala aí. Beleza? Tá grande, mas deu pra entender? Eu só vou pedir permissão a vocês e vou trocar uma coisa. Eu vou tirar um e meio, porque um e meio seria muito mais bonito se eu utilizasse 3 sobre 2. Às vezes isso é necessário. Não que dê errado, né? Mas, por exemplo, esse 2 aqui ao quadrado vai dar 4 e eu vou simplificar com esse 4 aqui da frente, olha que mágico. Então vamos lá, 13,2p. Do outro lado, 20 vai embora com 20. Esse 4 com esse 20 aqui simplifica vai dar 5, então vai ser π sobre 5. Mais 3 ao quadrado dá 9. π, h, e esse 4 aqui vai cancelar com esse 2 ao quadrado, que dá 4. Então só vai sobrar o 3 ao quadrado, que é 9, o π e o h. Mais 2 ao quadrado é 4. Então 4, 3, π, h. Tudo bem? Beleza? π sobre 5 é 0,2π. Aí eu vou passar esse 0,2 pro lado de lá. Ele vai passar diminuindo. Quando é 13,2 menos 0,2? 13. E do outro lado, quando é 9πh mais 4πh? 13πh. 13πh. O π vai embora com π. O 13 que tá aqui passa pra lá dividindo. E o h dá quanto? 1. A trabalheira da porra pra descobrir que o h é 1. Volta, miserável. Fala aí, pessoal. Tudo bem? É isso? Todo mundo junto? A pergunta deles foi a medida das alturas das colunas após cessar o fluxo de água. É isso, é isso. Dúvidas? Manda aí, manda aí, manda aí. Falei comigo. Falei comigo. É uma questão muito grande, não é, Giovanna? É muito grande, esse é o problema. Mas vamos lá. Então se tá tudo de boa, vamos em frente. Se é grande, mas é a nossa, né? Vamos lá. Qual a capacidade em litros de uma cisterna que tenha a forma da figura abaixo? As vezes, vocês já desenharam casinha no papel quando vocês eram pequenininhos, né? Aí a sua casinha, ela ficava assim, ó. Você começava pelo telhado, né? Eu, pelo menos, sempre comecei pelo telhado. Aí eu fazia minha casinha assim. E porra essa aqui? É o telhado. Tudo bem, mas matematicamente isso daqui é um prisma. Você, desde criança, desenhava um prisma e nem sabia como. Isso é um prisma. Só que ele é um prisma com base triangular, ó. A primeira base dele tá aqui. A segunda base dele tá lá atrás. E ele não tá em pé na sua posição convencional. Ele tá deitado. Então, como é que eu identifico um prisma? Você tem que ter duas faces opostas iguais. Aí eu tô olhando pra essa figura que tá aí na 18. E tô vendo que esse triângulo retângulo aqui de cima, ó. Ele é igualzinho ao triângulo retângulo que tá lá embaixo. Então ele é um prisma que tá exatamente na posição que a gente quer. Com as bases opostas iguais. Porém, por que que eu falei isso aqui do telhado? Porém, ele poderia ter te dado esse prisma assim, ó. Olha só. Ele poderia te dar desse prisma assim, ó. Como uma rampa, sacou? Aí aqui seria 8, aqui seria 4 e aqui seria 10. Olha só. Como já caiu várias vezes no Enem uma figura como essa daqui. Aí você teria que identificar que isso daqui é um prisma. E a base do prisma são esses triângulos retângulos opostos aqui, ó. A base do prisma não é esse retângulo que tá no chão. Entendeu? Todo mundo reconhece que essas duas figuras são iguais? Pessoal, fala comigo aí. A Agnes botou ali. Entendi que você somou o volume dos canos e dos reservatórios, mas não entendi o último volume. O último volume, Agnes, por que que você tem naquela questão lá alguma água nos reservatórios pequenos e nos canos? Por quê? Porque o reservatório central, ele tava cheio d'água. Certo? Então, só existe água ali por causa daquela água inicial que tava no reservatório central. Então, se eu somar a água de todo mundo, tem que dar a água do reservatório central. A gente fez essa conta aqui em cima. Olha ela aqui, ó. Sacou? Beleza? Beleza? Tá jóia? Beleza. Nada? Então, vamos lá, pessoas. Eles estão pedindo aqui a capacidade em litros, né? Aqui é litro, aqui é metro. O que eu vou achar aqui é metro cúbico. Aí, vamos lá. Aquela piscina que você compra naquela loja de materiais aí pra casa, aí tu vai naquele supermercado, aí você compra lá uma piscina de 3 mil litros. Isso aqui são quantos metros cúbicos, por favor? Qual é a taxa de conversão? Sabe fazer isso? Boa, Ian. Isso aí. Pra transformar de litro pra metro cúbico, tu divide por mil, não é? Exatamente. Então, o volume que a gente vai achar aqui, como ele é um prisma, é a área da base vezes a altura do prisma. Área da base. Aqui é o 8. Aqui é 10. Quanto vale isso aqui? 6. Porque é o triângulo 3, 4, 5, não é? Só que multiplicado por 2. Ou tu faria Pitágoras pra poder achar esse 6 aqui, tá bom? Área da base. É um triângulo retângulo, né? Então, é base vezes a altura sobre 2. Base vezes a altura sobre 2. Vezes a altura do prisma, que é esse 4 aqui, ó. Então, vai ficar... O 2 simplifica com 8, dá 4. 6 vezes 4, dá 24. Vezes 4, vai dar 96 metros cúbicos. Se eu transformar isso pra litro, é o contrário do que eu perguntei ao Ian ali, né? Então, fica 96 mil litros. Se eu quiser passar isso pra aquele número que tá liga, acredito que esteja em notação científica, né? Vai dar 9,6 vezes 10 elevado a 4 litros, né? Falem aí, pessoas, tudo bem também? Tá bom. Fala aí, fala aí, fala aí. Fala comigo, Ian. Você fez a mesma pergunta que a Ana agora há pouco. Ele pediu a capacidade em litros, né? Ele pediu o volume máximo. Eu não multiplico duas vezes a área da base quando eu tô falando de volume. Eu só multiplico duas vezes a área da base quando eu tô fazendo área total e o contexto cabe que tem área nas duas bases, quando não é uma piscina, quando não é um copo, entendeu? Nenhuma fórmula de volume tem duas vezes a área da base, não. Tá joia? Não, relaxa, relaxa. Mas foi importante perguntar, porque é uma dúvida que não era só da Ana, entendeu? Aí mostra que a Ana tava certa em ter aquela dúvida lá. Tá joia? Tamo junto. E, pessoas, essa foi a última dúvida de vocês, que vocês me mandaram com antecedência. Então, eu queria saber se alguém tem mais alguma dúvida aqui. Tô com a caneta pronto pra experimentar. Desculpa aí o barulho. Vamos lá, 15. Vitória falou 15. Vamos lá, pessoal. Vamos falando mais aí. 15. Enquanto vocês estão pensando aí, eu vou pegar a 15 aqui. 15 tá aqui. Tipo, se falar que tá fechado ou tampado, aí tem que multiplicar por dois. Sabrina, somente se a gente estiver falando de área. Se a gente estiver falando de volume, mesmo que ele fale que tá tampado, por exemplo, uma caixa de sapato com tampa fechada, embrulhada, blá blá blá, mesmo assim o volume dela ainda é uma área da base só. Agora, se eu estiver falando de área, por exemplo, uma caixa de sapato fechada, embrulhada, quanto de papel presente você vai gastar? Aí sim você utiliza duas áreas da base, porque você tá falando de área. Tá bom? Volume não. Nunca duas vezes. Show? Tamo junto. Então vamos aqui pra questão que Vitória pediu. Vamos lá. Em uma fábrica... Ai, meu Deus, cara, cadê? Em uma fábrica com caixa com forma de paralelepípedo retângulo de 25 cm de comprimento por 10 de largura por 8 de altura, é preenchida com pequenos cubos de 0,5 cm cúbicos de volume. Beleza. Inicialmente apenas um cubo é colocado na caixa. Em seguida, a cada minuto duplica-se o número de cubos dentro dela. Ah, entendi. Então a gente coloca um, depois duplica, depois duplica, depois duplica, depois duplica. E assim vai, né? Isso aqui são quantidades de cubos. Volume, meio, duplica, 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 duplica e assim vai. Tá, isso aqui são centímetros cubos. Eu tô colocando aqui só pra gente raciocinar junto, tá certo? Essa 15... Ai, meu Deus, isso aqui... Ai, caramba. Espera aí. 15 tá na página 48... 48 não, desculpa. 622. 622. Foi essa? Ou eu peguei do coisa errado? Ih, eu peguei da aula 8, foi mal. Peguei da aula 8, eu tenho que pegar a aula nova. Ai, caramba. Ai, caramba. Peraí, pessoas. Foi mal, pessoas. Peguei a questão errada. Essa daí eu acho que a gente já tinha feito. Tá, achei a 15 aqui agora, peraí. A 15 correta, né? Eu peguei da apostila passada aquela questão. Essa daqui já é da apostila nova. Minha nossa senhora, dá três páginas de... de anunciada lá. Tá, 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 tá. Ah, vai, sou esse, vai, sou esse. Desculpa aí. Agora, essa aí, todo mundo sabe a página, né? E aí, tchau, tchau, tchau. Página 506. Fechou? É essa mesmo, né, Vitória? Fala aí comigo, se agora eu ser feio. Fechou. Aliás, eu compartilhei a minha tela, né? Vocês estavam vendo tudo o que eu estava fazendo. Vamos lá. Uma formiga encontra-se no ponto X, do lado externo de um copo, que tem a forma de um cilindro reto. No lado interno, no ponto V, existe um grão de açúcar preso na parede do copo. Tá? É a parte de dentro. A formiga segue o caminho XYZWV. XYZWV. Tá bom. Sobre a superfície lateral do copo. Então, ó, ele sobe até o ponto Y, anda na bordinha até o ponto Z, fica do lado de dentro do copo, descendo numa vertical, e andando lateralmente até o ponto V. É o que tá escrito aqui, né? De tal forma que os trechos ZW e WV são realizados na superfície interna do copo. O caminho XYZWV é mostrado na figura. Sabe-se que os pontos X, V e W, X, V e W, se encontram à mesma distância da borda, ou seja, eles estão a uma mesma altura do topo. O trajeto VW é o mais curto possível, ou seja, é uma linha na mesma direção, sem fazer curva, sem subir nem descer. Os trajetos XYZW são perpendiculares à borda do copo. Entendi. Então, aqui é a coisinha, e aqui é a coisinha, tá bom. Os pontos X e V se encontram diametralmente opostos. Ah, então fica um de um lado e outro do outro do copo, passando pelo centro do copo, tá bom. Beleza. Supondo que o copo é de material recortável, realiza-se um corte pelo segmento unindo P a Q. Tá. Perpendicular à borda do copo e recorta-se também a sua base, obtendo então uma figura plana. Desconsidere a espessura do copo. Considerando apenas a planificação da superfície lateral do copo, a trajetória da formiga é... Ah, tá. Vamos lá, pessoas. Eu não sei se vocês já cortaram um cilindro de papel. Então, vamos lá. Se você corta aqui, ó, nesse local aqui do P, até o ponto aqui, assim, se você faz esse corte aqui e abre o cilindro, como X e V estão diametralmente opostos, eu não posso dizer... Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, ó. Vamos construir uma aqui, né? Se você abriu, toda a trajetória da formiguinha, da abelha, será que corre a formiga, né? Não tem nada curvo, né? Porque a superfície lateral de um cilindro, ela não é curva, ela é retilínea. Então, a letra B tá fora, a letra E tá fora, e a letra D tá fora, né? Porque não tem... Ele fala que o copo é no formato de um cilindro reto. Se o copo tivesse um formato diferente e tudo, até poderia pensar naquela forma da letra D, B e A, mas não é. Então, ou vai ser a letra A, ou vai ser a letra C. Agora vem aqui, ó. Ele sai do ponto X, sobe e vai pro ponto Y. Então, aqui, a primeira coisa é essa. Porque nada impede de ser a letra C, e a gente tá enxergando de cabeça pra baixo. Mas eu acho... Eu já marcaria a letra A, tá? Mas vamos lá. Depois, ele anda na mordinha para o ponto Z. Só que quando você abre a superfície do cilindro, isso vira uma linha reta, né? Aqui, ó. Reto. Reto. Até o ponto Z. Desce. Até o ponto W, certo? Agora, vamos lá. Olha a direção do Y pro Z, tá vendo? Olha a direção do W pro V. Segue essa direção aqui, não segue? Não segue o sentido anti-horário? Então, do W pro V, você continua na mesma direção, ó. Daqui pra lá. Então, pra chegar no V, a gente faz isso aqui, ó. Aqui é o V. Aqui é o X e aqui é o Y. Então, a resposta tá aqui na letra A. Tá jóia? Vamos lá. O que eu faria nessa questão se eu tivesse dificuldade de planificação, pessoal? Pode parecer... Pode parecer... Pilha, pode ser brincadeira, sacanagem, mas eu tô falando muito sério. Na época que eu fiz o vestibular, 1900, se lá vai, vovó, caiu uma questão em um determinado vestibular, não lembro qual foi, que era da planificação de um cubo. E eu tinha que dizer qual era a letrinha que tava do lado oposto, né? Eu falei, caraca, eu sei qual é a letrinha, mas, cara, eu preciso confirmar isso. É uma prova de vestibular, não é um exercício que eu tô fazendo em casa. Aí, o que eu fiz? Eu chamei o fiscal na minha mesa. Falei, irmão, seguinte... Tá vendo essa questão aqui? Não quero que tu me ajude, não. Só quero que tu tenha ciência do seguinte. Eu vou cortar um pedacinho da minha prova. E cortei na frente dele. Eu falei, você vê que eu não vou fazer cola porra de mão, não. Aí, o que eu fiz? Eu cortei o pedacinho da minha folha de prova, um pedacinho, obviamente, que não tinha nada que me interessar. Montei um cubinho ali, rapidinho. Verifiquei qual era a face que ficava oposta, a face que eu queria. Amassei, dei na mão do fiscal e falei, só pra jogar fora pra mim, por favor? Então, irmão, se tem alguma coisa de planificação na sua prova, e você tá com dúvida, você precisa do desenho, cara, desenha num pedacinho da folha que não vai te fazer falta. Fique pronto pra cortar aquela merda. Chama o fiscal, pra ele não achar que você tá fazendo besteira. Mas não pede, não. É teu direito. Você pode comer aquela folha se você quiser. Não tem nada do direito digital que diz não pode comer a folha da prova. Não tem nada disso. Você chama o fiscal e fala, tá vendo esse cantinho aqui, ó? Corta. Ele vai te argumentar alguma coisa, você fala, não tem nada escrito que eu não posso rasgar a minha prova. Eu não posso levar a prova. Vai rasgar, eu posso. Aí você vai cortar e vai tentar fazer a planificação que você achar necessário. Nesse caso aí, eu faria. Lógico, né, pessoal? Sabendo que a planificação de um cilindro é um pedacinho retangular, né? Então, eu faria um pedacinho retangular, montaria o cilindro da minha mesa, colocaria os pontos X, W, Z, 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 Y, e traçaria a trajetória do cilindro. Depois eu abriria o retângulo e veria como é que ficou o negócio, né? Isso é o que eu faria. Essa é a minha dica, tá bom? Vamos aí, vamos aí. Falei mais aí pra mim. Falei mais. Mais questões. Dei uma olhada aí na costilha que tá na mão de vocês. Vambora, vambora. Eu tô aqui pra você me usar. Me usa, me usa, me usa. 13, Maria Eduarda pediu a 13. Vamos lá, qual é a 13, Maria Eduarda? 13 é da garrafa térmica, né? Deixa eu pegar aqui agora. Aí a gente faz assim, assim. Garrafa térmica, voltamos pra cá. Minha caneta... Uma garrafa térmica tem o formato de um cilindro circular reto, fundo plano, e diâmetro da base medindo 8. Então o raio da danada é 4. Ela está em pé sobre uma mesa e parte do suco em seu interior já foi consumida, sendo que o nível do suco está a 13 centímetros da base da garrafa. O suco é despejado num copo vazio, também no formato cilíndrico e base plana, cujo diâmetro da base mede 4. Então vamos lá, copo. Aqui o copo. Raio da base 2, porque o diâmetro é 4, né? Altura 7 centímetros. O copo fica totalmente cheio de suco e sem desperdício. Adote o pi igual a mais ou menos 3, né? Despreze a espessura do papel da garrafa e do copo. Nessas condições, o volume de suco restante na garrafa é em centímetros cúbicos igual a... Bom, o que eu entendo? A garrafa que está aqui, ela tem uma altura de 13 centímetros. Ela não está cheia. A partir desse volume que tem aqui, ó, de 13 centímetros de altura, eu despejei um volume no copo e fiquei com uma altura menor. Certo? Eu entendi isso. Então qual é o volume atual da garrafa? O volume é pi r ao quadrado vezes a altura. Isso aqui vai dar 16 vezes 3 na 48 vezes 13, né? Então vamos fazer aqui no cantinho. 48 vezes 13. 3 vezes 8, 24. Vão 2, 14. E aqui 48. 4, 12, 6. 624 centímetros cúbicos é o que tem na garrafa. O volume do copo. Pi r ao quadrado vezes a altura como qualquer cilindro. Então vai ser 3 raio ao quadrado vezes a altura que é 7. 3 vezes 7, 21. 2 ao quadrado, 4. 21 vezes 4 dá 84. Beleza. Então o volume de suco restante na garrafa é 624 menos 84. 4 menos 4 morreu. 62 menos 8 vai dar 54, né? 540 centímetros cúbicos. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo certinho? Show? Maravilha. Manda mais aí, pessoal. Dá mais ainda. Cabe mais. Fala aí, fala aí, fala aí. Mais alguma? A 17. Vitória pediu a 17. A 17. Aqui a 17. A 17. A 17. O design projetou um chaveiro no formato de um prisma triangular reto com 12 centímetros de altura. Um prisma triangular reto. Por enquanto, nada nos diz se ele é equilátero ou não, né? Então, beleza. Só sei que o H é 12. Sabe se as arestas da base formam um triângulo retângulo? Então, tem aqui um retângulo com catetos 6 e 8. Aí você tem aqui um... E aqui 12, né? Aqui é 90. Beleza. Para cobrir todas as faces desse prisma, adquirindo a quantidade suficiente de papel adesivo e com isso evitar o desperdício, será preciso saber qual a área total da superfície desse prisma. Fazendo os cálculos corretos, obtém-se a área total do prisma. Vamos lá. Fazendo a área total, eu vou escolher duas áreas da base ou uma área da base? Fala comigo aí. Lembrando que o contexto é chaveiro, né? Isso é um chaveiro. A área da base vão ser duas, né? Excelente. Então, vai ser duas vezes base vezes altura sobre 2, mais. Se liga. Você sabe que isso aqui é 10, né? Porque é esse triângulo pitagórico. Nós temos três retângulos nas laterais. Vou te ensinar um OBS aqui para facilitar a tua vida quando você estiver falando de prismas, ok? Prestem muita atenção. Primeira área lateral, 8 vezes 12. É essa que você está vendo aqui de frente. Aquela lateral esquerda ali é 6 vezes 12. E aquela lá atrás, só que na direita, é 10 vezes 12. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é 8 mais 6 mais 10. Quem é 8 mais 6 mais 10, pessoal? Perímetro da base, não é? Ah, legal. Então, uma coisa que talvez você não soubesse. A área total de um prisma nada mais é do que o perímetro da base vezes a sua altura, né? Então, está aqui. A área lateral, né? Então, duas vezes. A área da base mais a área lateral. E a área lateral vai ser o perímetro da base, que é 24 vezes o 12. Vou botar aqui, ó. Perímetro da base. Tudo bem? Sabiam dessa? Fala comigo aí. Pois é. Ó, vou simplificar esse 2 com esse 2. 24 vezes 12 dá 2, 8, 8. 8 mais 8 é 16, vai 1. 8 e 1, 9 com 4, 13, vai 1. 4, 430. Não, errei em conta. É 336, perdão. Deixa eu apagar esse quadro aqui. Está aqui, ó. 336 de letra A. Tudo bem, pessoal? Cabe mais uma, hein? Cabe mais uma. Pede aí, pede aí, pede aí. Bora. Cabe mais umazinha. Vamos, vamos, vamos. Pede uma aí. Temos ainda 5 minutinhos. 5 minutinhos dá pra fazer. 19. A Isabela fechou o caixão, pediu ali a 19. Vamos lá, 19. Aí a 19 dela vai demorar 15 minutos pra gente resolver, tá uma questão extremamente difícil. Tô brincando. Vamos lá. Tô brincando, mas sei lá, né? Vai aqui. Aqui. Tota. Caneta. Aqui. A figura mostra um retângulo ABCD cujos lados medem 7 e 3 centímetros. Beleza. Um cilindro será formado girando-se um retângulo ABCD em torno da reta definida pelo seu lado AB. Ou seja, filho, o seu cilindro, ele está aqui, ó. Ele é um sólido de rotação, certo? Tem que ter que... É isso aqui, ó. Então o raio dele tá aqui, é 3, e a altura é 7. Ele quer o volume desse cilindro. Então vai ser π R² vezes a altura, que é 7. Ele quer a medida que é mais próxima. Mais próxima, tu vai chamar essa parada de 3. E aqui 9 vezes 7 dá 63. Vezes 3 vai dar 189. Como você sabe que o 3, que é o π, né, ele é 3,14 alguma coisa, isso aqui vai ser um pouquinho maior que o 189. Um pouquinho maior que o 189, a única resposta possível aqui seria o 190. Tá jóia? Tudo bem, Isabela? Tá show? Tá show? Maravilha, maravilha. Beleza. Deixa eu ver qual é o próximo módulo aqui, deixa eu dar uma olhada. Deve ser pirâmide ou cone ou cubo, se eu acho que é aqui. Cones, né, o próximo é cone. O próximo eu acho que você vai se divertir um pouquinho. Não tanto quanto pirâmide, né, mas cone é chato mesmo. Depois do cone vem pirâmide, é o que eu falei. Então os dois próximos módulos são módulos que vocês talvez vão me colocar mais dúvidas aí. Mas tamo junto, o momento tá chegando, então deixa a peteca cair não. Tá jóia? E mais uma vez, eu vou convite aí pra galera à noite, hoje, 8 horas, lá no meu canal no YouTube, eu e o tio Edu. Vai dar certo, vai dar bom, se Deus quiser. Tá jóia, pessoal? Então obrigado aí pela presença de vocês, valeu, tamo junto sempre. Qualquer dúvida que vocês precisarem, é só chamar, tá? Valeu, galera. Até mais.